Estamos de volta para a segunda parte do vídeo do Duende Verde. Dessa vez a gente vai fazer as cores e eu vou te mostrar o processo completo. Vambora? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso Quebra-Cabeça. Como vocês viram no vídeo anterior, eu montei um setup aqui com quatro câmeras, uma baita edição para gravar esse processo em tempo real, ou seja, sem time-lapse, da produção de uma ilustração do Duende Verde que eu fiz no meu sketchbook. Antes vocês viram a arte final e agora eu vou fazer as cores. Vem comigo, o vídeo não está acelerado, tá bom? E eu só vou voltar a falar com vocês lá no final para falar dos materiais. Então se você quiser acelerar um pouquinho agora, manda ver. Tchau. 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 As cores dessa ilustração foram feitas usando marcadores apenas eu usei marcadores da fine color que tem essas tonalidades de cinza esverdeado avermelhado e amarelado também usei os marcadores da fine color que tem essas tonalidades de cinza esverdeado avermelhado e amarelado também usei os marcadores da fine color que tem essas tonalidades de cinza esverdeado avermelhado e amarelado também usei os marcadores da fine color. Prismacolor e também usei marcadores da Copic. Foram várias cores e vocês podem ver aqui na tampinha delas e na lateral delas quais foram as cores usadas. E eu espero que você tenha curtido esse processo até aqui. Eu estou achando muito legal fazer os vídeos da sessão de desenho e eu espero que vocês estejam curtindo também essa série. A gente se vê num próximo vídeo. Obrigado por terem assistido até aqui e mantenham-se criativos e apaixonados sempre. Um abraço! Corta!